Você que é barbeiro, não sabe fazer o risco, ou um desenho perfeitamente, tem muita dificuldade Eu vou criar a caneta que faz risco aqui agora pra você, mano Uma caneta, você vai conseguir fazer o risco com uma caneta, mano, tá ligado? Ou desenhar alguma coisa, imagina isso É muito fácil, muito simples, mano Vai precisar de um tubinho de caneta Vai precisar de uma lâmina E de uma tesoura, cara Só isso, mano, só isso Então assim, ó Esse buraco aqui é bom, entendeu? Então você vai ter que tirar a tampa E aqui é muito pequeno, ó Aqui não vai suportar Então você vai ter que cortar aqui Você vai pegar a lâmina, você vai fazer assim, ó Então pula o vídeo que eu tenho um código pra você participar de algo poderoso Que eu vou falar aqui nesse vídeo Mas se você pular, você vai perder o código Ó, cortou aqui nessa risca aqui, ó Cortou, certo? Você vai dobrar Cuidado pra você não se cortar, mano Ó, vai colocar aqui, ó Essa bagulha tem que ficar assim, ó Ó Tá vendo? Mas vamos usar essa caneta aqui, entendeu? Fazer dois risquinhos aqui, ó Vou passar um shaver Provavelmente vai precisar passar pra usar essa caneta, tá? Eu vou passar esse shaver aqui E vamos testar aqui junto, mano Nunca usei ela, tá ligado? Vamos ver Ela tá aqui, ó Você vira pro lado que é o cortante, entendeu? Pegou aqui, ó E não é que corta mesmo, moço Rapaz Porta mesmo, mano, ó Aquele negócio, né, mano? A definição com a... Com a navalha é indiscutível, né? Só que pra quem tá começando, mano Qualquer um faz isso aqui, ó Ó, 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 ó Lembra do código que eu te falei? Você lembra disso? O código que é o seguinte Dia 17, 18, 19 Eu vou elaborar um evento Despertar do Barbeiro Gratuito Você vai ganhar certificado Sem pagar nada Só que é muita demanda Pra pouca vaga E eu vou deixar no primeiro link Na descrição Pra você participar Então, corra Pra você não ficar de fora É uma oportunidade De você ser desbloqueado Se você gostou desse corte aqui, ó Se inscreve no canal Já deixa o seu like aí Pra você não perder conteúdo, né, mano? Pra você acessar Todos os conteúdos que chegar E já esse vídeo explodir Pra outras pessoas E deixa o comentário do vídeo Que você quer que eu grave, né, Rafael? Você poderia gravar tal vídeo Eu vou gravar pra você, tá bom? Deus abençoe, eu vou pra cima